Milha, que horas teu marido chega? O Arnaldo morreu. O Arnaldo morreu, mãe, morreu! Quantas vezes eu vou ter que repetir isso pra senhora? O meu marido morreu! Você está satisfeita? Por que você está gritando desse jeito comigo? Que pessoa que pede uma coisa dessa, meu Deus? Que pessoa que pede pra própria mãe morrer? É isso. Seu remédio, vó. Vai, toma. Não precisa de remédio, não tô doente. Mãe, eu... Eu quero te contar um segredo. Você sabe que eu também sinto muitas saudades do papai. Mas sabe de quem eu sinto ainda mais saudades? De você.